Bem-vindos à centésima vigésima quarta vídeo-aula de Programação em Linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Squillot e realizaremos mais um exercício da matéria de algoritmo e programação da lista adicional de controle de repetição e fluxo. Teremos agora então o exercício 15 que pede o seguinte. Bom, vamos lá que esse é um enunciado bem trabalhoso. Vamos com calma então. Faça um programa em C que receba o valor do salário mínimo, o número de horas trabalhadas, o número de dependentes do funcionário e a quantidade de horas extras trabalhadas. Calcule e mostre o salário a receber do funcionário seguindo as seguintes regras abaixo. O valor da hora trabalhada é igual a um quinto do salário mínimo. O salário do mês é igual às horas trabalhadas vezes o valor da hora trabalhada. Para cada dependente, acrescentar 32 reais. Para cada hora extra, calcular o valor da hora trabalhada acrescido de 50%. Salário bruto é o salário mais o valor dos dependentes e o valor das horas extras. O valor do imposto de renda retido na fonte seguindo a tabela abaixo é o seguinte. Isento o salário bruto que for até 1.700, 15% entre 1.800 e 3.500 e 25% que o governo come do salário desse trabalhador se for um salário acima de 3.500. O salário líquido é igual ao salário bruto menos o IRRF. Então quando o enunciado é grande assim, nós temos que ir montando com calma. Então vamos lá. Já que trabalharemos com valores monetários, então utilizaremos o tipo de variável float. Para fazer referência aos centavos ali. Ok? Vamos criar 4 variáveis seguindo o enunciado então. Vamos, deixa eu só grifar aqui, só selecionar que receba. Pronto, grifei isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa. Salário mínimo. Vamos criar uma variável chamada SM. Segunda variável é horas trabalhadas. HT. Ok? A outra leitura vai ser de quantidade de dependentes, DP. E a última variável para leitura é de horas extras, HE. Vou finalizar aqui a criação dessas variáveis. Fazer um comentário aqui na frente dizendo o seguinte. Variáveis de leitura. Vou novamente criar outras variáveis do tipo float. Porém só acrescentar um ponto e vírgula aqui e voltar para o enunciado. Vou também aqui já comentar, na verdade vou comentar aqui primeiramente. Variáveis de atribuição e operação. Bom, agora sim, vamos voltar para o enunciado. Vamos começar então com o prente F. Pedindo ao usuário o seguinte. Informe. Salário mínimo. Vírgula. Horas trabalhadas. Vírgula. Dependentes. Horas extras. Vou fechar esse print F. Criar um scan F. E o scan F vai ter quatro leituras. Então eu vou digitar um percentual F aqui. Selecionar. Copiar. Dar um espaço. Control V. Control V. Control V. Colei ele quatro vezes. Vou fechar aspas duplas. Vírgula. Vou vir aqui em cima. Copiar todas essas variáveis. Dar um Control C. Para copiar. Control V. Fechar já o parênteses aqui. Do scan F. Ponto e vírgula. E não se esquecendo. De adicionar o E comercial. Antes de cada uma das variáveis. Para armazenar o valor. De cada variável na memória. Bom. A parte aí. Então. Da. Da leitura. Está realizada. Vamos voltar então para o enunciado. E ver o seguinte. O valor da hora. Trabalhada. É igual. A um quinto do salário mínimo. Então o salário mínimo vai ser formado. Pelo usuário. Vamos criar uma variável aqui. Chamada. Valor. Deixa eu ver aqui. Valor da hora trabalhada. É igual. Um quinto do salário mínimo. Tá. Valor hora trabalhada. V. H.T. Vírgula. Então. O valor da hora trabalhada. Vai. Atribuir. O salário mínimo. Dividido. Por 5. Porque. Um quinto. Do salário mínimo. É o valor da hora trabalhada. Correto. Então. O que é um quinto? É o valor dividido por 5. Legal. Já temos o valor da hora trabalhada. Então. Já. Pulamos. Dessa linha. Para baixo. Vamos para o próximo. O salário do mês. É igual. As horas trabalhadas. Vezes. O valor. Da hora trabalhada. Então. Vamos voltar aqui. Criar mais uma variável. Chamada. S. Mês. Que é. Salário do mês. E. Voltamos aqui embaixo. E fazemos o seguinte. Salário do mês. Atribui. O valor da hora trabalhada. Vezes. A hora trabalhada. Vezes. A quantidade de horas trabalhada. Que é. HT. Certo. Ponto e vírgula. Pulamos para a linha de baixo. Para cada dependente. Acrescentar 32 reais. Então. Voltamos aqui no segundo float. Vírgula. Vamos criar uma variável. Chamada. Valor. V. V. DP. Ok. Valor. Dos dependentes. Então. O valor dos dependentes. Atribui. É. A quantidade de dependentes. Que é DP. Vezes. 32. Ponto e vírgula. Mais uma linha. Para cada hora extra. Calcular. O valor da hora trabalhada. Acrescida de 50%. Então. Repare que já temos. O valor da hora trabalhada. Voltamos aqui. Vamos criar mais uma variável. Chamada. VHE. Que é o valor. De hora extra. De hora extra. O valor da hora extra. Atribuirá. O valor da hora trabalhada. Vezes. 50%. Então. 50% é 1.5. Certo. Vamos ver se é isso. É. Se o enunciado só pediu isso mesmo. Para cada hora trabalhada. Extra. Para cada hora extra. Calcular. O valor da hora trabalhada. Acrescida. De 50%. 50%. Legal. Ponto e vírgula então. Ah não. Ponto e vírgula não. Temos que. Botar isso aqui. Entre parênteses. Para ser resolvido. E depois. Multiplicar. Pela quantidade. De horas trabalhadas. Certo. Não se esquecendo disso também. Vamos recapitular aqui então. Essa parte. O valor da hora trabalhada. Vezes 1.5. Que é. 50%. A mais. Que vale. Essa hora trabalhada. Vezes. A quantidade de hora trabalhada. Que é HE. Desculpa. Que é hora extra. A hora extra. Vai ser a quarta leitura. Do nosso scanf aqui. O usuário vai informar. A quantidade de hora extra. E. Então. O valor da hora extra. Atribui. O valor da hora trabalhada. Acrescido. De 50%. Vezes. A quantidade de horas extra. Trabalhadas. Beleza. Realizamos mais. Essa linha aqui. Agora vamos vir aqui embaixo. E ver o seguinte. Salário bruto. É o salário. É o salário. Mais o valor dos dependentes. E o valor das horas extras. Então. Voltamos aqui. Nas. Variáveis. De atribuição e operação. E vamos criar. Mais uma variável. Que podemos chamar de. SB. Salário bruto. Acredito que não temos. Nenhuma variável aqui. Chamada SB. Beleza. Não temos. Então. Podemos criar aí. A variável SB. Então vamos lá embaixo. E fazer o seguinte. O salário bruto. Atribuir o que então? Vamos voltar aqui no iniciado e ver. Salário bruto é. O salário. E qual que é o salário? O S mês. Salário do mês. Mais. O valor dos dependentes. V. DP. O valor dos dependentes. Mais. O valor das horas extras. V. H. E. Ponto e vírgula. Repare que a gente só desceu aqui. S mês. V. DP. E VHE. Atribuiu a soma desses três aqui. Na variável SB. Que é salário bruto. Então. Chegamos aqui na penúltima linha. Das regras do enunciado. Agora vamos. Para o valor dos impostos de renda retira na fonte. Seguindo a tabela abaixo. Que é. O salário líquido. Que temos que fazer aí. Para isso. Precisaremos então. Criar uma variável. Para o salário líquido. Que pode ser a variável SL. Tendo criado a variável SL. Nesta etapa. Precisaremos. Trabalhar com. O comando. Do IF ELSE. Que será da seguinte forma. Quando chegarmos aqui. Já teremos um valor para o salário bruto. Então. Se o salário bruto. Olha aqui. Voltando aqui. For. Menor. Ou. Igual. A 1700. Então. O seguinte bloco. Será executado. Como vocês podem ver aqui. O IRRF. Vai estar isento. Então. O salário líquido. Simplesmente. Atribuirá. O salário bruto. Será a mesma coisa. Os dois. Salário bruto. Salário líquido. A mesma coisa. Não haverá descontos aí. Para o salário final desse trabalhador. Para o salário bruto desse trabalhador. Certo. Ponto e vírgula. E seguido de um printf. Esse printf. Vai. Quebrar uma linha aí. E. Dizer. O seguinte. Salário. Bruto. Igual. Percentual. Ponto 2. F. Para mostrar. 2. Para mostrar os centavos. Contra barra N. Para pular uma linha. Salário. Líquido. Igual. Percentual. Ponto 2. F. Fecha. Aspas duplas. Vírgula. Vamos mostrar então. Alariável. Salário. Bruto. E. Salário líquido. Fechar. Parênteses. Desse printf. Ponto e vírgula. Para finalizar esse comando. Printf. E também. Fechar o bloco. Desse if. Beleza. Se não. Se. Else if. Vamos voltar aqui. E ver. Se o salário bruto. Estiver entre. Mil e oitocentos. E. Três mil e quinhentos. Ou seja. Se o salário bruto. É. For. Maior. Ou igual. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Até mil e setecentos. Legal. Entre mil e oitocentos. E. Três mil e quinhentos. Engraçado. Que o enunciado aqui. Ele tá pulando. Cem reais. Né. Bom. Vamos. Continuar com o que o exercício pede. Vamos lá. Salário bruto. Se o salário bruto. For. Maior. Ou igual. A mil e oitocentos. E. Esse salário bruto. For. Menor. Ou igual. A três mil e quinhentos. Então o seguinte bloco acontecerá. Bom. Mas antes disso. Temos que. Como temos duas condições. Temos que adicionar. Tudo dentro de. Parênteses internos. Dessa forma. A condição. Passará a ser. Uma condição única. Né. Bom. Para corrigir aqui. Esse exercício. Eu vou dizer que é o seguinte. Se o salário bruto for. Maior que mil e setecentos. É isso aí. Se o salário bruto for. Maior que mil e setecentos. E. O salário bruto for. Menor. Ou igual. A três mil e quinhentos. Então o seguinte bloco. Acontecerá. O salário líquido. Atribuirá. O salário bruto. Vezes. Quanto? Então 15%. Quando é. Um valor de desconto. No caso. É o contrário. É de 100. Seria o. Zero. Ponto. 85. Que é a diferença. Para chegar em 100. 15%. Ok. Então. Zero. Ponto. O salário bruto. Vezes. Zero. Ponto. E vírgula. E. Copiamos o printf. E toda essa parte aqui. CTRL C. CTRL V. Para fechar esse. Esse aí. C. Agora. Uma outra coisa. Se. O salário bruto. Não for. Menor. Ou igual a 700. E o salário bruto. Não tiver. Na faixa. De. 1.700. A. 3.500. Então. Logicamente. Será. Um valor. Acima. De. 3.500. Certo. Não precisa nem. Da condição aí. Se você quiser. Colocar a condição. Você coloque. Mas. Não é necessário. Eu só. Tenho. Então. O costume. De abrir. O. A chave ali. Para o bloco. E. Vamos fazer o seguinte. O salário líquido. Nesse caso. Atribuirá. O salário bruto. Vezes. 0.75. Porque o desconto é de 25%. Então. 100 menos 25. 75%. Ponto e vírgula. E. Colamos o mesmo printf. Fechando. Então. O else. Final. Vou dar uma pequena pausa aqui no vídeo. Para ver se está tudo certo. E já executaremos o programa. Ok? Bom. Depois de ter pausado o vídeo aqui. Rapidinho. Por alguns segundos. Então. Eu acredito que isso aqui. Possa ser pegadinha. Ok? Do exercício. Ou. Possa estar errado mesmo. Tá? Vamos apertar F11 para compilar e executar. Ver se tem algum erro. Então. Ele pediu aí. Para informar. Tudo que se pede. Vamos só pedir aqui para pular. Uma linha para já. Informar tudo embaixo. Certo? Todas as leituras embaixo. Então vamos aos testes. Informe. O salário mínimo. Vamos arredondar esse salário mínimo. Dizer que o salário mínimo está custando mil reais. E apertar ENTER para digitar a segunda leitura que se pede que são as horas trabalhadas. Vamos só antes pensar aqui. Se a hora trabalhada é um quinto do salário mínimo. Então um quinto de mil vai ser duzentos reais. Ok? Vou dizer que esse funcionário trabalhou apenas uma hora. Apertar ENTER. Dizer que ele tem zero dependentes. E dizer que ele trabalhou zero horas extras. Ok? Ou seja. Esse funcionário receberá duzentos reais de salário bruto e salário líquido. Reparem que apesar do enunciado e do programa do nosso código pedir o salário mínimo. O salário mínimo não é um salário fixo que esse funcionário recebe. Ele recebe de acordo com as horas trabalhadas. Certo? Então esse salário mínimo aqui é só para calcular o valor da hora extra e da hora trabalhada desse funcionário. Vamos executar novamente. A segunda execução aqui. Vamos novamente informar o salário mínimo de mil reais. Então se a hora trabalhada custa duzentos reais. Cinco horas vai ser mil reais. Vou informar que ele trabalhou cinco horas. Zero dependentes. E zero hora extras. Então mil reais. Essa primeira etapa está dando certo. Vamos lá. Agora vou informar o salário mínimo de mil. Dizer que ele trabalhou cinco horas. E informar que ele tem um dependente. E zero horas extras trabalhadas. Apertando enter. Então ele recebeu. De salário bruto e salário líquido. Mil e trinta e dois reais. Porque ele tem um dependente. Vamos fazer agora com dois dependentes. Que será sessenta e quatro. Mil e sessenta e quatro reais. Certo? Então. É. Dois dependentes. Desculpa. Horas trabalhadas primeiras. Dois dependentes. Zero horas extras. Mil e sessenta e quatro reais. Dando corretamente também. Aí o exercício. O código. O cálculo. Mil reais. Novamente um teste. Mil reais de salário mínimo. Horas trabalhadas foram cinco. Vou dizer. Que ele não tem dependentes dessa vez. E dizer que. As horas. Que ele fez uma hora extra só. Então. Se a hora trabalhada. É duzentos reais. A hora extra. Cada hora extra. Vai ser. Cem reais a mais. Concorda comigo. Porque cinquenta por cento. De duzentos. É. Cem reais. Então. Nesse caso. Ele tem que receber mil e cem. Vamos ver o resultado. Deixa eu ver aqui. Mil e trezentos. Ah não. Desculpa. Tá certo ou tá errado? Pera aí. Ah não. Tá certo. Por quê? O que que acontece? Vai ser. O valor da hora trabalhada. Mais cinquenta por cento. Duzentos reais de hora trabalhada. Com cinquenta por cento. Mais cem reais. Mil e trezentos. Tá certo. Ok. Vamos agora fazer. Mais uma vez. Com. Mil reais de salário mínimo. Cinco horas trabalhadas normais. Zero dependentes. E duas horas extras trabalhadas. Então. Em vez de mil e trezentos. Vai ser mil e seiscentos. E é o que o reusitado deu. Certo. Vamos. Mais uma vez. Testar. Dizer que o salário mínimo. É mil reais. Vamos dizer. Que. Esse funcionário. Trabalhou cinco horas. Tem. Zero dependentes. E. Dizer também. Que. As horas extras. Foram. Três. Vai ser mil e novecentos. E. Como vocês podem ver. Sendo mil e novecentos. Ele vai estar. Nessa faixa aqui. Entre. Entre os funcionários. Que o imposto de renda. Pega aí. E faz um desconto. No salário bruto. Então. O salário bruto. É mil e novecentos. E. O salário líquido. Acaba sendo aí. Mil seiscentos e quinze. Por causa dos descontos. Ok. Apertando F11. Mais uma vez. Vamos informar. Que o salário. É mil reais. Que. Esse funcionário. Trabalhou. Trabalhou cinco horas. Ou melhor. Trabalhou dez horas. Né. Vai dar dois mil reais. De salário. Dois mil. Não. Vamos dizer. Que ele trabalhou vinte horas. Que aí. Dá quatro mil. Né. Então. Acima de quatro mil. Ele tem um desconto. De vinte e cinco por cento. Zero dependentes. Zero horas. Horas extras. Então. Se o salário bruto dele. É de quatro mil reais. O salário líquido. Vai ser. Três mil. Ok. Vamos ver se está certo. Na calculadora. Então. Quatro mil reais. Vezes. Zero. Vírgula. Setenta e cinco. Que é o desconto de vinte e cinco por cento. Ou seja. Três mil reais. Como vocês podem ver. O programa está funcionando corretamente. Agradeço a paciência de todos. Espero que você tenha. Tirado proveito dessa videoaula. Se você caçou aí. E achou algum erro. Por favor. Comente abaixo aí. Nos comentários aqui. Desse vídeo no YouTube. Que eu corrijo com o link vermelho. Ou se o erro for grave. Eu regravo uma videoaula. Vejo vocês na próxima videoaula. Se. Você tiver vendo aí. O link vermelho. Para passar para a próxima aula. Clica nele antes que esse vídeo acabe. Caso contrário. Vá até a nossa playlist. E ache a próxima videoaula. Ok. Deixa o seu like. Se você gostou. Se inscreva no canal. É muito importante. Para receber as atualizações. E a nova. Das novas videoaulas. Que são publicadas. E mais uma vez. E derradeiramente. Eu me despido. E agradeço. A sua visualização. Um abraço a todos. E aí O que é isso?